E o samba que eu cantei, acabei de cantar, o compositor era o Jorge Costa, era um baiano radicado em São Paulo, coisas belíssimas. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. É do espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos, braços da água. Eu na sua vida já fui uma flor, hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Eu só errei quando juntei minha alma sua, o sol não pode viver perto da lua. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de saudade, não preciso de saudade, quero preços e nada mais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de saudade, quero preços e nada mais. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será quem manda a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. O mal será quem manda a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. E bonito coral. Alguém falou assim, você não vai levar coral? Eu falei, eu não preciso, eu acho que lá já tem.